No Dia Mundial do Livro, deixo aqui o meu convite e incentivo para que se leia, para que se leia sempre, para que se leia mais. Este país precisa de gente com cultura e porque a leitura é, no fundo, a combinação de todos os sentidos. Através da leitura, cheira-se. Através da leitura, ouve-se. Através da leitura, sente-se. Através da leitura, é possível até chegar ao paladar das coisas. Porque as palavras são isso tudo e porque neste dia, mais do que em todos os outros, é preciso incentivar a leitura. Vamos ler livros.